Estamos de volta e vamos direto para o palco com Geração Forrozeira ao vivo! Geração Forrozeira ao vivo Saio de casa numa sexta-feira E só retorno na segunda Tiro a ressaca com a cerveja bem gelada Pra esquecer o que passou Gosto de toa, eu gosto de mulher Gosto de vaquejada, eu gosto de bebê Eu gosto de toa, eu gosto de mulher Gosto de vaquejada, eu gosto de bebê 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 Tiro a ressaca com a cerveja bem gelada Pra esquecer o que passou Eu gosto de toa, eu gosto de mulher Gosto de vaquejada, eu gosto de bebê Eu gosto de corró, eu gosto de mulher Gosto de vaquejada, eu gosto de bebê Eita moral! Vai! Bora meu patrão, né? Estamos juntos e misturados, menino! Isso aqui é a geração forrozeira, meu povo! Chegando, hein! Vamos de novo! Deixa pressão! Bora batera! Vai! É mais ou menos assim, menino! O homem dele é Flávio de sol! Vai! Na minha casa só tem rio de homem Eu sou um fino raciocínio Eu sou um fino raparigueiro Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer gatinha que se bote pra mim Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer gatinha que se bote pra mim Eu gosto de beijar, eu gosto de namorar E com qualquer gatinha que se bote pra mim Chá! 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 Isso aqui é a geração forrozeira, menino! Bora meu patrão leve, João e moral, viu? É mais ou menos assim! Vai! Na minha casa só tem rio de homem Eu sou um fino raparigueiro Na minha casa só tem rio de homem Eu sou um fino raparigueiro Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer gatinha que se bote pra mim Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer gatinha que se bote pra mim Chá! 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 Repressão, menino! Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer gatinha que se bote pra mim Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer gatinha que se bote pra mim E com qualquer gatinha que se bote pra mim Vai! 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 Vou espar 매, fala problema Que mije e moral atrapalhar Com qualquer gatinha que se bote pra mim Eu gosto de beijar, me namorar Com qualquer patrão peixe É uma gelada pra abrir os caminhões O chistão feito do gassom, traga um litro Pra gente conversar na bebe Vamos beber cachaça, vamos nos divertir 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 A fada de forró, meu filho Isso aqui é a geração forrosera, menino Forró, forró É a geração forrosera, fortíssima do forró Bora, maestro Júnior Eita, meu filho, olha Eu trabalho acima, me pera No fim de semana eu vou barriar Eu pego a minha gatinha, a minha motinha Vamos pro barro Chego na mesa de um bar Eu pego uma gelada pra abrir os caminhões O chistão feito do gassom, traga um litro Pra gente conversar na bebe Vamos beber cachaça, e vamos nos divertir Vamos beber cachaça, vamos beber cachaça E vamos nos divertir Vamos beber cachaça, vamos beber cachaça Vamos nos divertir Vamos beber cachaça, vamos beber cachaça Bora, vandir Olá, bada de forró, menino Pra cima, menino Só que a geração forrozeira, meu povo Vai Geração forrozeira Eita, coisa boa, viu? É uma pancada, né? Bom demais, seu Tânio Quem quiser contratar a geração forrozeira, Operadora 85 Liga pro mestre ali Mestre, liga lá pro nosso patronal, seu Neves, viu? Seu Neves, só ligar, Operadora 85, o telefone tá aqui na tela Tá aqui na tela pra você ligar A nossa Marina Rapaz, Arnauzão, tu tá numa pinta legal demais Ei, hoje é bom demais É uma pancada de forró atrás da outra, né? Com certeza, Tânio Essa banda é sucesso A banda até a bota pra descer, viu, Tânio? A banda é boa demais Acho que gasta dois, três pais de sapato numa festa Porque ninguém fica parado, não Eles botam é pra atorar, viu? Bota pra atorar Um abraço aqui pro meu irmão Flávio Se você quiser a dica do Jean Operadora 85 Deixa o telefone já 9921-5004, Tânio Pronto, só entrar em contato com o Jean Rico Ó, se você quiser assistir todos os programas Todos por Robodó Entra no meu canal do YouTube Se inscreve lá Tony Nunes Oficial Basta isso Tony Nunes Oficial Você entrou Tem todos os programas, né, Marcelão? É verdade, Tony Lá no Tony Nunes Oficial E no meu Instagram também É Marcelo Ponto Da Hora Quem quiser me seguir Marcelo Ponto Da Hora Nosso canal também Cantores da Terra Também quem quiser acessar Pode ir lá Pode ir lá que tem tudo Tem tudo lá Tem tudo, pessoal Passa aqui Vamos nós Vamos cantar mais uma Bora, geração Bora Sapeca, menino Vai Geração Forrozeira Bota pra atorar Vai Ela falou de amor Eu não acreditei Nas suas palavras Do nada De tudo O que ela dizia Hoje quem está sofrendo Sou eu Vai Ei, talapada de forró, menino Vai por cima Opa, cara É mais ou menos assim Vai Diz aí Ai, como é bem Quando a gente gosta de alguém E não é correspondido A gente sofre duas vezes O coração Bate mais de mil por hora Vou voltar a sair do peito De amor e de paixão por ela Nunca pensei Que eu fosse me apaixonar Apaixonar Por alguém que não gosta De mim Agora Ela falou de amor Eu não acreditei Nas suas palavras Mudava de tudo O que ela dizia Hoje quem está sofrendo Sou eu Ela falou de amor Eu não acreditei Nas suas palavras Mudava de tudo O que ela dizia Hoje quem está sofrendo Sou eu Olá, corda de forró, menino Isso aqui é a geração Forrozeiro ao vivo Pra cima, geração Mais ou menos assim É como é bem Quando a gente gosta de alguém E não é correspondido A gente sofre duas vezes O coração Bate mais de mil por hora Só falta sair do peito De amor e de paixão por ela Nunca pensei Que eu fosse me apaixonar Apaixonar Por alguém que não gosta De mim Ela falou de amor Eu não acreditei Nas suas palavras Sou bava de tudo O que ela dizia Hoje quem está sofrendo Sou eu Ela falou de amor Eu não acreditei Nas suas palavras Sou bava de tudo O que ela dizia Hoje quem está sofrendo Sou eu Olá, corda de forró, menino Tem mais sucesso aí pra você Vai Isso aqui é a geração Tchau Bora, menino É outra lavada, viu, menino O que eu tenho pra falar O que eu sinto por você Nunca tive a coragem De chegar junto de você Quero que você me diga Se eu tenho alguma chance Há muito tempo que eu luto Pra ficar só com você Há Nunca vou dizer Você não vai gostar de ouvir Você não é um homem Tua mole é só Há Não adianta insistir Com uma coisa que não dá certo Porque é melhor você ficar Pra lá e eu pra cá Eita, moral Vamos embora, menino Valeu, patrão, menino É mais ou menos assim, ó O que eu tenho pra falar O que eu sinto por você Nunca tive a coragem De chegar junto de você Quero que você me diga Se eu tenho alguma chance Há muito tempo que eu luto Pra ficar só com você Ah O que eu vou dizer Você não vai gostar de ouvir Você não é um homem Que o amor é só Ah Não adianta insistir Com uma coisa que não dá certo Porque é melhor você ficar Pra lá e eu pra cá Isso aqui é a geração por zero, menino Ao vivo Eita, menino Pressão Geração forrozeira ao vivo Aqui do Forro Bando Vamos nós Vamos tentar mais uma Para que eu tenha sucesso, vai Vamos embora Toca, bota pra lá Pra nós ir pro intervalo Vai E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada com a mente nela Oh, maqueiro, quatro, três Chorei Na vaquejada eu chorei, vai Quando tocou a nossa música levei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequenininha Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música levei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequenininha Chorei Bora, geração, pra cima, vai Quem sabe diz aí, vai Olá, para de forró Vai Diz E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O livro de ideia já tô no terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu vou na vaquejada com a mente nela Oh, maqueiro, já sofreu Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música levei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequenininha Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música levei Chorei, 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 chorei Saudade da minha galega Chorei Olá, para de forró, menino Vai, chama Só que a geração porrozena, meu povo Vai Eita, menino Chama Vai, era, capaçor Eita, pressão Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar o barraco Vai Até ontem à noite Fizendo amor na rede Nós só tinha O armador e as paredes Diz aí Tamo juntando as coisas Comprando mais Fizendo uma geladeira E a cama que eu comprei Não é lixo Diz aí Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta Amor Eita, amorzinho bom Só que a geração porrozena, meu povo A fortíssima do forró Xã, xã Bota mais um, hein, menino Vai Oh, pressão Quem vai botar no jumentinho aí, menino? Chegando, hein? Vai É a dança do jumentinho, viu? É mais ou menos assim, vai Vai Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Diz aí E você vai voltar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar Aí você vai voltar E voltar de novo Vai voltar com o povo E sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha a galopa por cima Galopa, galopa E sente Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima, galopa Me sente o clima aí, menino Isso aqui é a geração forrozeira Obrigada, Tony Nunes Mais uma vez aqui com você, muito bom, viu Valeu, show Ei Vamos pro intervalo Nigerinho A coisa de bacurinha A gente volta já já Vai Por favor Por favor Eu quero ver você Eu quero ver você E aí